Tomara que agora a internet não caia. Beleza, turma? Estamos falando da cidade de Morros. É hoje o grande espetáculo Estrela. Já está na área e brisa. Eu acho que deu para subir a publicação que a gente fez sobre a Brisa do Som. Que já está vindo para Morros. Ontem não deu para estrear a Radiola. Eu creio que a turma da organização da Radiola Brisa do Som não vai se manifestar e dar maiores explicações. Mas nós já estamos aqui no espaço rocha. Diga-se de passagem, um clube muito grande. Está aqui a imensidão que está sendo montada para essa festa. O paredão distante, encostado lá no zico do fechamento do clube. Está aqui os dois caminhões. Só lembrando que a estrela está vindo completa com seus três paredões. A gente já nota que a turma está chegando aqui procurando ingresso antecipado a todo momento. Galera, a turma está chegando já com os ingressos para ser vendido aqui. A gente já convida todos os nossos amigos. A turma de Morros, a turma de Icatu que está descendo de com força. A turma de Presidente Juscelino. Um abraço à turma também lá de Cachoeira Grande. Um abraço ao grande Cleudi, rapaz, que está vindo para cá. Um abraço à Mister Civil. Eu quero saber se você conhece Mister Civil. Vem cá, tu está fazendo o que é aqui com esse óculos na cara. Rapaz, eu digo... Fala a verdade, nada mais que é verda com o teu nome. Ratinho Donaldson. Ratinho Donaldson. Me tem um moeiro de moço na área. Está fazendo o que é aqui. Tu está fazendo o que é aqui. Estou aqui já aguardando, rapaz. Os ingressos que eu quero ver curtir hoje. Eu quero saber se você está ansioso não está. Curtei a Demoledura mais uma vez. A Radiola que é... A Radiola campeã em público. A região de Munique em Mandeira. Eu quero saber se a cidade vai tremer hoje ou não vai. Hoje treme tudo, meu irmão. Hoje aqui o Espaço Rocha vai ser de com força recebendo essas duas máquinas. Portista do Reggae do Maranhão. Estrela do Som. Mega Brisa. E com certeza vai ser o sucesso a festa. Vai ser de montão. Alô, fã da estrela. Ela já está na casa, meu irmão. Te manda para cá, meu irmão. Vamos lá, vamos lá. É nóis. Rapaz, a turma. Giga Demoledura. Giga Demoledura hoje é nóis. O Espaço Rocha no conjunto União e Morros. É nóis. Está falando aqui é o Acochado. O único. Do que é o A... Como é que é teu nome? Acochado. Acochado. Espaço Rocha no conjunto União e Morros. Rapaz, então... A Giga Demoledura hoje. Eu quero saber quem está dizendo que vai. Fala a verdade para mim. É isso. Galera, está aqui. A turma aqui sempre acompanha nossas lives. A gente agradece sempre. Muito obrigado pela audiência. A gente pensa que essa live fica só em Soluísmo, mas não, galera. A gente começou a fazer aqui a live. A galera já está acompanhando. Olha a turma dos montadores da Estrela com muita responsabilidade no serviço. Comprometimento. A turma aqui chegando cedo no clube já. A brisa do som também já está chegando. Eu vim aqui para cá ainda agora e a brisa já estava caninha juntamente com a nossa comitiva que estamos descendo aqui. Uma turma para cá de São Luís também. Então a turma aqui eu creio que já está... É ingresso, galera? Para todo mundo que ainda ingressa, aqui a expectativa é gigantesca. Hoje o bicho pega. Está fazendo o que? Isso aí é na expectativa para curtir a mega, a mega. A mega brisa. A mega brisa, claro. Certo. E a estrela. E a gigantesca, vamos ver, né? E o bicho vai pegar hoje. Com certeza. Estaremos aqui. Não vem porque? Eu já estou aqui. E aí, papai? Todo mundo na expectativa. Convida a galera gigantesca. Vamos chegar aqui, galera, que daqui a pouco tem o peso da totalidade gigantesca. Ontem a brisa não estreou. Não deu tempo. Amarelou, amarelou. E a brisa, mas ela já está no caminho. Eu estava vindo por aqui. E a brisa está... Há ingressos aí. Galera, atenção turma dos ingressos. A turma está chegando. Já vai ser comercializado. Ingressos de 30 reais. Duas radiolas. E a estreia está sendo aqui hoje. A estreia é aqui hoje. Se ontem não rolou estreia, ontem tu está sabendo ou não está? Eu quero saber se tu está sabendo. Ontem não rolou estreia. Tu que está todo de brisa do som. Então hoje o Flamengo jogou. Está certo demais. Está certo demais. Estreia da nova mega brisa. Espaço Rocha que morre hoje. É um monte. Chega de outro, bebê. E cá, a expectativa está boa aqui dessa festa hoje? Demais, demais. A galera está comentando aí demais. Expectativa máxima. Hoje é um monte. Espaço Rocha que morre. E o Flamengo, como é que está o Flamengo? Mas o melhor do mundo. É o melhor do mundo. Não, agora tu mentiu. Fala, meu chefe. Está curtindo a nossa live. A turma chegando de com força. A turma se bem humorada, rapaz. A gente leva essa live aqui. A gente traz informação. A gente fala da parte de humor. A gente faz tudo aqui. É tudo mesclado aqui. A gente faz essa live muito gostosa que a turma adora. Ontem a brisa não estreou. Nós iremos saber o que foi, o que aconteceu. Mas nada mais, nada menos do que os próprios organizadores aí para se manifestar. A distribuição é uma rádio hora contratada. Como a gente falou hoje na live, na quarta-feira, a rádio hora contratada. Mas deixa eu mostrar como é que estão os bares aqui. Olha o tanto de caixa de cerveja. Além disso, deixa eu dizer que a cerveja é em garrafa. A cerveja é em garrafa. Nada de cerveja em lata hoje. Jamais. Jamais. Só lata. Só garrafa. Ah, então está bom. Só cerveja em garrafa. Já está gelada. E todo mundo vai descer. Olha isso. Ah, meu amigo. Turma, hoje só lembrando que a festa começa a partir... De que hora, meu chefe? Na hora... De quatro horas. Na hora que a rádio hora ligar, eu já vou começar. A brisa está vindo a caminho. Já está chegando. Abraça a turma dos bares aqui. Todo tipo de cerveja. A brisa já está no caminho. Só para... Olha aí. Essa aqui é a famosa canela de... Canela de urubu. Canela de urubu. Canela de urubu também, hein? Então a turma pode vir para cá. Vai curtir a nova brisa. Vai estrear aqui hoje. Ficou a festa de estreia. Ficou para cá. Vamos lá. Já deparamos com o caminhão vindo na estrada. Está aqui, olha. Bia. Bia. Tutá. Detonar morros. Tutinoso. Poliana, Sandra e Eduardo com a camisa do Brasil. O Brasil jogou, Eduardo. Meio mar não vai para a Copa do Mundo. Vai, vai sim. Vai. Tu acha que vai? Vai.